Daniel Jardim 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 É uma cobra, é um pau, é João, é José É um espinho na mão, é um corte no pé São as águas de março fechando o verão É promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho É um passo, é uma ponte, é um salvão É um belo horizonte, é uma febre terçana É umas águas de março fechando o verão É promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o nosso amazon São as águas de março fechando o verão É promessa de vida no teu coração É um resto de toco, é um resto de toco É um resto de toco, é um resto de toco É um resto de toco e é um resto de toco